Nesta aula, vamos estudar sobre o limite do valor da função, limite da função logarítmica, tai-su-kan-su no kyoku-gen. O valor limite da função logarítmica, logaritmo de x na base a, quando a base a é maior que 1 será. Limite do logaritmo de x na base a, quando x tende ao infinito positivo, é igual a infinito positivo. E o limite de logaritmo de x na base a, quando x tende a mais do que 0, será infinito negativo. E o valor limite, quando a base a é maior que 0 e menor que 1, será. Limite do logaritmo de x na base a, quando x tende ao infinito, é igual a infinito negativo. E o limite do logaritmo de x na base a, quando x tende a mais 0, será igual a infinito positivo. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. No 1, a base 3 é maior que 1. Então, será limite do logaritmo de x na base 3, quando x tende ao infinito positivo, é igual a infinito positivo. No 2, a base é 1 terço e é maior que 0 e menor que 1. Então, teremos limite do logaritmo de x na base 1 terço, quando x tende a mais do que 0, é infinito positivo. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. O valor limite da função logarítmica, logaritmo de x na base a, quando a base a é maior que 1, será. Limite do logaritmo de x na base a, quando x tende ao infinito positivo, é igual a infinito positivo. E o limite do logaritmo de x na base a, quando x tende a mais 0, será igual a infinito negativo. Quando a base a é maior que 0 e menor que 1, o valor limite será. Limite do logaritmo de x na base a, quando x tende ao infinito positivo, é igual a infinito negativo. E o limite do logaritmo de x na base a, quando x tende a mais que 0, é igual a infinito positivo. Terminamos aqui o estudo de hoje. E o limite do logaritmo de x na base a, quando x tende a mais que 0, é igual a infinito positivo. O que é isso?